Olá pessoal, nesse vídeo vamos mostrar passo a passo a instalação física na fonte carregadora com o timer 2A. Para iniciarmos, vamos conectar primeiro os acessórios, que no caso seria duas botoeiras, uma para entrada e uma para saída, no carregador. Essas botoeiras são com fio. Vamos tirar a tampa. Elas possuem a conexão comum NA e NF. Vamos conectar no carregador, em paralelo às duas, os contatos comum NA. Contato comum no GND e contato NA no bote. Para isso, vamos pegar dois cabos paralelos. Ficará dessa forma. Agora vamos conectar os dois cabos, preto com preto, verde com verde, onde será conectado fios pretos, que seria o comum das botoeiras no GND, fio verde, que seria os NA das botoeiras no bote. Ficará dessa forma. Vamos conectar agora o eletroímã, onde temos fio vermelho positivo, azul negativo. Será conectado na saída de trava, fio vermelho no NF, fio azul no GND. Ficará dessa forma. Agora vamos conectar o fio de alimentação do produto. Lembrando que essa fonte é bivolt. Ela aceita na entrada de rede tensões de 127 ou 220 volts. Após conectado e com os periféricos já conectados, vamos ligar a alimentação do produto. Vamos ligá-lo por meio da chave Liga e Desliga. Observe que o LED aceso será o verde, que corresponde que a tensão entregue na saída tanto auxiliar como da eletroímã está dentro dos 13.8 volts fornecido pela fonte. Temos o LED amarelo e vermelho que monitoram a bateria, o nível de bateria conectada. No caso aqui estamos sem bateria. Se tivesse uma bateria conectada, um desses três LEDs iria acender de acordo com o nível de tensão da bateria. Para um caso de utilizar acessórios sem fio, controles, teclados ou botoeiras, pode ser conectado um receptor externo na entrada receptor ou conectado diretamente na entrada de bote e GND, disponibilizando a alimentação para o mesmo por meio do auxiliar, onde está escrito mais. Vamos acionar as botoeiras. Primeiro a botoeira de entrada. Então temos a liberação da eletroímã e por meio de um sinal sonoro pelo buzzer, temos também o som de confirmação que está sendo liberado o eletroímã para entrada. E temos a botoeira de saída, em paralelo, que permite a saída do local. Pessoal, essa foi a instalação passo a passo da fonte carregadora 2A com botoeiras com fio e o eletroímã. Para maiores informações, acesse nosso site e se inscreva em nossos canais. Um abraço! Um abraço!